O que eu tenho para te dizer é uma coisa muito difícil e complicada. Ok. O que houve? Do que se trata? É muito provável que a sua irmã, a filha que a sua mãe tanto tem procurado, tenha morrido num incêndio. Peraí, 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 Catarina. Como você sabe disso? Como pode me garantir que a filha que a minha mãe está procurando há tantos anos não está mais viva? Porque até onde eu investiguei, a casa que ela morava pegou fogo numa noite e depois eu soube que uma menina desapareceu. Por isso eu tenho certeza que a vítima é a filha da Vitória Sandoval. O Fabiano me ligou? E olha só, é verdade. Eu tenho várias ligações perdidas dele. Eu tinha esquecido que no grupo de reabilitação, eles pedem para a gente colocar o celular no silencioso antes de entrar na reunião. Percebe que não houve má-fé de ninguém? Tem razão, coração. Me perdoa. Eu sou um bobo. Você é sim. Além disso, o Heriberto chegou justamente quando eu estava dizendo para todo mundo que eu estava curada. E, bom, foi natural convidarmos ele para comemorar. Claro. Ficou chateado? Não. Não. De forma alguma. Apesar de admitir que eu gostaria de estar presente, teria sido impossível porque eu estava ajudando a Leandra nas sessões terapêuticas do grupo de reabilitação. Leandra, Leandra. Bom, não pense que eu acho muita graça você andar de bom samaritano com a sua ex-esposa. Hum, eu entendo. Mas eu também não acho graça nenhuma todas as atenções que o doutor Rios Bernal está recebendo da senhora. Não esqueça, senhor Sandoval, que devo a vida a ele. Eu sei. Operou a nossa filha e talvez opere de novo. E a senhora não esqueça, senhora Sandoval, que a Leandra é a mãe biológica do Max. Não sinto absolutamente nada por ela. Acredite. Eu simplesmente quero ajudá-la. Só isso. E eu, pelo doutor Rios Bernal, só sinto um grande agradecimento. Sei. Então estamos quites. É, não é? Vitória. Como eu estou feliz de ver você sorrir novamente. Temos muitos motivos para agradecer a Deus. Sim. Sim, é verdade. Agora só falta ver a Fernanda voltar a andar e que ela consiga ser mãe. Sim. E que eu consiga, algum dia, encontrar a minha pequena Maria. Você vai conseguir. Vem cá. Vai conseguir. Eu adoro essa música. É linda. É linda. Dançá-la com você fica mais linda ainda. Ah, é Max. Max, filho. Como está? Tudo bem? Bem. Tudo bem. Eu lamento muito por interrompê-los. Não, fica tranquilo. Sem problema. E ainda mais para dar a notícia que eu estou prestes a dar. E do que se trata? Por acaso aconteceu alguma coisa com o Oswaldinho? Não, não, não. Não, graças a Deus. Os meninos estão muito bem. Mãe. Sabe, eu não sei, eu... Às vezes, eu e você temos discussões que... Que, na verdade, acho que nenhuma delas valeu a pena. E que, no final, o mais importante é que a gente esteja bem, que a gente esteja vivo. Claro. Então, eu imagino que você já está sabendo que a sua mãe está totalmente recuperada, não? Claro. Claro que sim. Ah, meu amor. Não sabe a alegria que me dá, mãe. Apesar de não acreditarem... Apesar de não acreditarem nem você, nem meu pai, eu estava por dentro de tudo que estava acontecendo. Todos os dias eu falo com o doutor Rios. Tá. Bom, então eu vou dizer uma coisa. Eu tenho que admitir que eu também fiquei em contato muito próximo com os dois médicos. Era a única maneira de eu conseguir ficar tranquilo, doutor, e eu sinto muito. Desculpa. Eu sou um pecador. Mas não era isso que queria me dizer, não é? Não, não. Mãe, eu quero que saiba que, antes de eu te dizer o resto, eu te amo muito, você sabe. E acontece o que acontecer, eu sempre vou estar ao seu lado, te apoiando no que precisar. Ok? O que houve mais? O que eu vou te dizer é sobre... a sua filha. Sobre a sua filha, Maria. O que tem ela? A Catarina, a investigadora que eu contratei, ela fez umas investigações e descobriu que... O que? O que ela disse? Bom, que o mais provável... Que o mais provável é que... Max, por favor. Max, por favor. Por favor, continua, meu filho. O mais provável é que sua filha... não esteja viva. Não, 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 minha filha, não, minha filha, não, minha filha, não, minha filha, não, 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 minha filha, não, não, meu Deus, não, 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 meu Deus, não, 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 meu Deus, não, 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 Não pode ser verdade. Não pode ser. Tem certeza que ela está morta? Mãe, nas investigações, a Catarina descobriu que havia um edifício que pegou fogo. E moravam três garotas. Uma delas desapareceu. Não, não, não. E acham que foi a Maria. Não, meu Deus, meu Deus. Por que me castiga assim? Por quê? Por quê? Calma. Calma, Vitória, por favor. O que o Max acabou de dizer não prova nada. Isso não prova absolutamente nada, Vitória. Talvez a moça que desapareceu não seja sua filha. Não seja a Maria. Me deixem sozinha. Quero ficar sozinha. Por favor, não digam nada a ninguém. Me deixem sozinha. Vitória. Não. Minha filha. Minha filha. Eu entendo ela. Ela não quer que ninguém saiba absolutamente nada. Não até estar completamente certa de que é a filha. Não. Ela quer manter a esperança de que pode ter havido um engano. Então, fica tranquilo, filho. Eu vou ficar cuidando dela. Minha filha. E se sua mãe autorizar, eu vou ligar pra Antonieta. Você sabe que elas viveram essa dor durante a vida toda. Não. Não se preocupe, filho. Fica calmo. Desculpa. Não foi a minha intenção. Não, não. Não tem problema. De verdade. Vou cuidar dela, tá? Vai tranquilo. Ai, minha filha. Minha filha. Minha filha. Minha filha. Minha filha. Pequena Maria. Não pode estar morta. Não pode estar morta. Meu coração de mãe não sente que ela esteja. Não. Não. Vitória, eu entendo a sua dor. Não. Tantos anos procurando por ela. Sonhando. Não. Dia após dia, que ia encontrá-la de novo. Ai. Não. Não pode ser. Eu estive prestes a morrer de câncer. E não me conformava. Eu resisti e lutei com todas as forças. Com a esperança de voltar a ver minha filha. De algum dia abraçá-la. Não. Que me chamasse de mãe. Não. É agora meus sonhos destruídos. Destruídos. Não. De que adiantou tudo o que eu fiz? Tudo o que eu fiz, Antonieta. Eu nunca mais vou voltar a vê-la. Nunca mais. Não. Calma. Calma, Vitória. Não sofra mais. Por favor. Isso vai te fazer mal. Por favor, calma. Eu te pedi. Eu não posso. Por favor. Não acredito. Eu não quero acreditar que minha filha esteja morta. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Se a Bernarda não disse o nome dela... Então a conhece. A conhece. Está vendo? A menos que ela soubesse que ela estava morta e essa era outra maneira dela me torturar. Não. Perceição. Não. feeling sofrerします pleased Russia. E, por favor, por favor, me ajuda! Perceição. Por favor, me ajuda! Me ajuda! Eu imploro. Me ajuda! Reveja! Preciso saber a verdade! Seja qual for! Não aguento mais viver com tanta incerteza. Não aguento mais Eu não aguento Não aguento Eu não aguento mais, por favor Maria Minha pequena Maria Não é possível Não é possível Minha filha Minha filha Sigo estando aqui De novo um escenario E de novo eu Sigo estando aqui Porque agora Tu caminho vai em minha direção Em minha maleta Só queda ausência Tu poesia Me pediu a volver Que jamais Te deixei de pensar Eu nunca Pude negar-me a ti Jamais Abandoné Ves Eu sou assim Me has dicho Vuelve E já está Aqui Quando olhou pro passado Eu não sei Como te encontrei Será que você estava me esperando Deve ser que o universo Não nos juntou Não fabulou Estava já designada a ser Sua dona Então você chegou Outra latitude Você me levou Me entrega a sua luz Me faz sua dona Dona desse amor Dona desse abraço Dona do seu corpo e alma de cada pedaço Mas o que eu sonhei Mas o que eu sonhei Minha promessa eterna Você é a prova viva Que existe Alma gêmea Do teu amor Eu sou uma dona Já é totalmente meu Somos como a reina e mar A qualidade de ser Amar Dona desse amor 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 Com um suspiro Fico cheio de saudade Me entrego ao passado Ao seu sorriso Comprometido Com nosso amor Não tenha medo de perder Nada irá nos separar Eu estarei Toda vida contigo Amor que queima Amor que mata Amor que sente Este amor que não se engana Que desafio o destino Amor que vive Amor que ama Amor que age Este amor nunca morre Mesmo sendo proibido Eu te amo Com voz Amor 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 Amor